Adição, mamãe, que agora ele vem! Não, Padilha, que é na besta! É o metal do juízo! A mãe dele ouvindo, o nome desmobilizado, Lampião! Você sabia? Um, dois, três, um, dois, três... Tudo que vem na notícia bizarra tem que vem nos Estados Unidos. Todo americano é doido, pô. Tu é doido, aquela pô é tudo doido. Um, dois, três, valeu. Você sabia que no estado da... Ida-ru! 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 Ida-u! Deve ser Ida-ru! Ida-ru! Ida-ru, pô! Você sabia? Eita, pô. Sentiu agora, daí... Isso deu uma esprembida aqui mesmo. Five, six, seven, eight... Você sabia que no estado do Ida-ru, nos Estados Unidos, se um homem oferecer à sua amada uma caixa de bombons com menos de 20 quilos, está cometendo um... Está cometendo uma ilegalidade perante a lei? Como é, mano? Aqui no estado do Ida-ru, nos Estados Unidos, se um... Se ele oferecer menos de 20 quilos de chocolate... O cara é preso. Que frescura do caramba, mano. Não, pô. Essa notícia está muito troncha, pô. 20 quilos, pô. Não tem como não, pô. Aí a mulher não morrer de desenteria. Esse é isso. Não dá? Não. Chocolate não dá desenteria? Não. Não, meu amigo, eu compro duas caixas para você, para você comer. Eu quero ver se você não passar duas horas, você não ir lá para o banheiro. Então, muito obrigado. Então é que está pedindo para a mulher morrer. 20 quilos de chocolate vai emperrar a mulher? Vai entupir a privada? Eu não me lembro. Estava do barriga e olhava se não levava a morte. Menino tirasse homem do ar? Ou já para falar besteira?